Olá, então, a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Sampaio, atualmente sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, mas também sou professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da UFPR, e sou líder desse grupo que está surgindo agora, o COMPAD, o Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Democracia Digital. E aí a gente resolveu, para lançar o COMPAD, para lançar esse nosso grupo, fazer um grande evento sobre YouTube e política. E aí resolvemos que, além de mesa, seria interessante ter algum tipo de curso de treinamento, de curso de aprofundamento a respeito disso. Então, eu convidei o meu colega de trabalho e grande amigo, o João Senna, o doutor João Senna, que trabalha há muitos anos nessa parte justamente da análise do audiovisual. Eu vou aqui ler rapidamente o currículo dele. Ele teve uma formação toda muito voltada a isso, na UFBA, tanto que ele é formado em produção cultural, pelo Federal da Bahia, depois fez o mestrado e o doutorado justamente em comunicação e culturas contemporâneas. É exatamente o mesmo lugar onde eu me doutorei. E ali, tanto no mestrado, me corrija, João, no doutorado, foi justamente analisando a narrativa nos comics de super-heróis norte-americanos, realmente as histórias em quadrinhos de super-heróis norte-americanos. Você pode me corrigir aí depois. E agora o João está fazendo um pós-doutorado lá no NCT. O João está fazendo uma transição que é bem interessante, que eu até achei que fazia isso ficar tão bacana, que ele vem dessa área que às vezes é um pouco diferente do que normalmente a gente estuda em internet política e tudo mais. Mas agora o João está fazendo justamente um pós-doutorado com o próprio Wilson Gomes no NCT de democracia digital. Então, ele também é familiarizado com a nossa literatura, com os nossos tipos de estudo. Então, eu achei que seria essa união muito interessante. Para quem tiver dúvidas, a Cristiane Sinimbu Sanches e a Karina... Qual é o sobrenome da Karina? E a Karina... Anson. Anson, exato. Era por isso que eu não estava... Elas são as monitoras. Podem colocar perguntas aqui no chat. O chat está aberto para vocês. Mas sem mais delongas, já foram muitas. Eu agradeço muito você ter topado, João. E, por favor... Ah, sim. E uma coisa para não esquecer é que a gente vai passar mais para o finalzinho listas de presença, que é como se fosse aquele formulário do Google que você entra, preenche. É basicamente seu nome, e-mail, instituição. E aí, para quem quiser comprovante, quem quiser algum tipo de certificado, pelo menos participar dois dos três dias. E aí a gente vai entender a passar essas listas mais para o final do horário do curso. Acho que esses são todos os recados. Isso. Então, sem mais delongas, João Sena. Obrigado, querido. Você está com a palavra. Muito obrigado, Rafael. Tenho uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer muito grande ter sido convidado. Embora seja uma atividade, já tem o quê? Uns... Quase três anos, né? Acho que você veio aqui no final de 2018, início de 2019, e aí a gente estava conversando sobre o YouTube, e você estava perguntando o que eu estava querendo fazer do INCT. aí você comentou do Newton, e você falou que era um campo que te interessava, falando que eu queria e tudo mais, e a gente começou a conversar com isso. E aí, ano passado, o Rafael falou, não, vamos montar um evento, vamos fazer alguma coisa. E aí ele falou, não, e aí você faz alguma coisa para o meu grupo de pesquisa. Você fala alguma coisa para, assim, uma coisa mais interna e tal, para a gente começar esse papo, né? Começar essa situação. Eu falei, é, tudo bem, de boa. Aí o Rafael falou, não, não, vamos fazer uma coisa maior. Vamos fazer um evento. Aí a gente faz, monta uma mesa, monta umas coisinhas, e aí você apresenta o trabalho na mesa. Falei, ok, tá bom. Não, não, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar. Você lembra aquela ideia de fazer aquele curso, aquele treinamento que você ia fazer para o meu grupo de pesquisa? Vamos fazer aberto, vamos abrir para umas pessoas. É, tudo bem. Então, assim, primeiro, explicar de onde é que veio essa ideia, e explicar um pouquinho de qual é o interesse que a gente tem aqui. Eu montei esse curso mais como, vamos dizer assim, um workshop do que necessariamente como um curso. Então, ele está um pouco menos acadêmico do que o normal. Eu tenho ainda a referência bibliográfica, para vocês pedirem para mim, eu mando para vocês os textos e tal, mas eu coloquei no final, assim, de cada parte que eu faço alguma coisa mais acadêmica, coloquei alguns livros, algumas coisas, para vocês darem uma olhada. mas a ideia central era que eu ia fazer isso para pessoas que não eram necessariamente de comunicação. A primeira proposta era que eu ia falar com pessoas que provavelmente fossem de redes sociais. Então, eu falei, tá, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais básica. Então, qual é a ideia do curso em geral, antes da gente começar a apresentação? É que é um curso que te permitam a vocês das ferramentas para que vocês possam fazer análise textual. E eu vou explicar isso hoje, vai ser a primeira parte da aula, vai ser sobre isso. E que vocês possam chegar ao final, a terceira aula, eu vou fazer com vocês, apresentar alguns vídeos e começar a conversar com vocês sobre uma análise usando as ferramentas que eu apresentei para vocês antes. Ok? Essa é a proposta. Então, vou começar aqui a apresentação para a gente começar a... Então, tá aqui a... Então, o curso se chama Introdução à Análise do Visual no YouTube e eu escolhi isso porque, acho que o primeiro nome era a introdução à análise do YouTube. Eu falei, não exatamente isso, a gente quer falar de uma coisa um pouquinho mais específica que é a análise audiovisual, que é a análise textual especificamente. Mas antes de a gente entrar no tema, deixa eu fazer uma apresentaçãozinha um pouquinho mais... um pouquinho mais longa sobre o meu trabalho, sobre o que eu sou, do que o Rafael fez, só para vocês verem de onde eu venho e qual é a minha perspectiva nesse tipo de trabalho. eu sou graduado em comunicação pela UFBA, o Rafael falou que eu sou graduado em produção cultural, o que eu sempre brinco que é o outro curso de comunicação, além de jornalismo, as pessoas às vezes esquecem que existe, mas é um curso voltado para a produção, tanto no sentido prático, de produção executiva, quanto na ideia de financiamento e de captura de recursos para a comunicação. Então, sempre me liguei mais na questão de produção e de como isso funciona. Eu sou mestre, doutor em comunicação e agricultura comparando pela UFBA, fui bolsista de pesquisa da Confederação Suíça por um ano na Universidade de Lausanne com o professor Rafael Barroni e sou pesquisador em pós-doc no INCTDD aqui na UFBA. Então, explicar um pouquinho para vocês qual é a minha pesquisa, o que eu trabalho justamente, qual é a minha área mais geral. o Rafael falou que eu trabalho com pesquisa em narrativas, o que é verdade, mas sendo mais específico, a minha pesquisa é como a serialidade funciona em narrativas e em mundos ficcionais compartilhados infinitos, que é um termo enorme, baboseira meio grande, mas é para dizer a ideia de que eu pesquiso como é que você conta histórias em múltiplas partes dentro de um mundo ficcional que se expande para sempre. E essa é a grande pegada, como é que você trabalha mundos que vão se construindo ao longo de um tempo muito grande, como é que eles conseguem se manter em coerência, como é que as histórias anteriores fazem sentido com as histórias futuras, qual é a ideia de continuidade que essas histórias têm umas com as outras, a ideia de um cânone desse mundo narrativo que permita uma relação de uma manutenção da ideia de unidade desse mundo. E, em específico, minha pesquisa se dá porque é como essas relações internas das relações textuais funcionam dentro de uma relação entre quem produz, os criadores e os donos desse mundo, sejam as editoras, sejam os estúdios e tudo mais. A ideia é, meu ponto é que eu não tenho como entender direito como esses mundos se constroem, se eu não entender um pouco como essas relações se colocam ali. Porque é difícil de explicar em termos puramente internos e narrativos por que você traz de volta o personagem dos mortos ou por que você apaga determinada situação do cânone simplesmente porque motivos e narrativos não fazem muito sentido necessariamente. Então, sim, para você explicar por que Jim Gray volta dos mortos três vezes, é um pouco difícil explicar isso simplesmente por causa da materialidade narrativa, porque a história pede, a história não pede isso, tem um outro conjunto de estruturas e questões aí. Então, a minha pesquisa ao longo desse meu percurso Batman tem 76 agora, foi 75 ano passado, ele é de 30 e... ele é de 38, então isso, ele vai fazer 73, ele é de 38 ou 77, ele tem 30, 38, 38, 38. Então, o que a gente está trabalhando aqui, minha pesquisa, eu comecei estudando como é que a serialidade acontecia nas relações entre as capas e os conteúdos de Sandman, foi meu TCC, a partir daí eu entendi, já que eu estava trabalhando com essas conselhas de serialidade, eu queria entender como é que a serialidade se dava num percurso narrativo mais longo, e eu trabalhei com a passagem do Grant Morrison pelo Batman e o modo como ele usava as histórias dos anos 40, anos 50, para contar histórias modernas, de como isso, de alguma maneira, era possibilitado para esse contexto de continuidade e canônica que eu tinha falado anteriormente. e, por último, no doutorado, eu estudei os filmes da Marvel, todos eles, da primeira fase até Endgame, Ultimato, para quem assiste em português, para tentar entender como é que esse mundo era construído a partir dessas relações de continuidade entre cada uma das obras, uma vez que, diferente dos histórios em quadrinhos e que a continuidade é bem mais forte em que você tem histórias muito mais conectadas umas das outras em que você não pode, por exemplo, simplesmente pular um arco e continuar entendendo as outras coisas, nos filmes da Marvel existe uma certa perspectiva em que você pode pular alguns filmes, deixar de ver outros e, ainda assim, ter algum conhecimento de como esse mundo funciona. Então, a ideia era tentar entender como essa continuidade um pouco mais fraca, não tão linear, poderia funcionar uma vez e que você ainda tinha a questão de que você podia assistir os filmes em ordens diferentes não se fazer sentido. Mas, assim, tipo, por que alguém que está aqui trabalhando com narrativa está falando sobre análise audiovisual? Bem, meu passado é anterior a isso, assim. Eu trabalhei durante cinco anos no grupo de pesquisa Grafo, com o professor Benjamin Picado, inclusive, segundo eles me disseram, tanto Benjamin enquanto Grace, enviaram seus pupilos para cá, então, diga oi para o Benjamin Grace por mim. E eu sou membro no horário de dia da Rede Grafo, com a rede de pesquisa em análise de fotografia. Eu digo que eu sou no horário porque eu não estou nos halls lá, mas eu acho que eu fui em todos os encontros da rede, acerto o Kunt, participando. E eu pesquiso análise audiovisual há nove anos no ATV, que é um grupo de pesquisa em análise de televisão da Facom Ufiba, com a professora Maria Carmen Jacob, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, com alguns trabalhos que lidam mais profundamente com a questão do texto audiovisual, mesmo que não seja o foco da minha pesquisa central. E aqui a gente tem, se algum de vocês for orientando, de minha colega Tatiana Neas, também deu oi a ela, que ela disse que também quer mandar os orientadores dela para cá, então a Federal de Sergipe está bem representada. Então, a questão que a gente vai tratar aqui, a programação do nosso curso, só para deixar bem claro para vocês, é que a gente, nessa primeira aula, a gente vai falar do que é análise textual, o que é texto, como o texto funciona, e a gente vai falar de fundamento análise textual de imagens, porque eu acho que é difícil que vocês aprendam a analisar e a ver questões audiovisuais sem você ter pelo menos uma base de como imagens funcionam, de como você consegue interpretar e entender imagens. Na aula de amanhã, a gente vai falar do texto audiovisual em si, a gente vai falar de corte, a gente vai falar de plano, escala de plano, a gente vai falar de sequência, a gente vai falar de cenas, e depois a gente vai falar da ideia de sentido, como é que você pode interpretar e fazer sentido desse texto audiovisual a partir desses elementos mais básicos. E na aula de quarta-feira, na última aula, eu vou fazer uma pequena tipologia dos vídeos do YouTube, tentando mostrar para vocês como a gente pode entender eles em certos contextos mais específicos e mais diretos, falar, por exemplo, de qual é a diferença, o porquê que você tem voiceover, vlogging e tudo mais, e quais são as matrizes de gênero desse tipo de coisa. E, por último, a gente vai fazer um exercício de análise com vocês, que é um artigo que eu estou fazendo com a professora Tatiana Messe sobre estética e vídeos de política no YouTube. Não só no YouTube, mas estética e vídeos de política especificamente. Ok, então, feitas as apresentações, vamos para a primeira parte, que é o que é análise textual. E aqui a gente tem que começar pela pergunta mais básica. E, antes de eu seguir, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês poderiam ou levantar a mão porque aí alguém pode pedir para vocês falarem e tudo mais, porque o jeito que eu estou vendo as coisas aqui no meu computador fica difícil, eu ficar olhando o chat toda hora. Então, se vocês tiveram alguma pergunta, podem levantar a mão ou as meninas, a Cristiane e a Karina, podem falar comigo rapidinho para eu me passar alguma dúvida que vocês têm. Mas, assim, a primeira questão é... Para quem não sabe, o... Né, João? Bom, para quem não sabe, o levantar a mão está dentro do... do Reactions. Reactions, raise hand. Eles mudaram agora. É. Então, se alguém quiser, é só levantar a mão por ali ou digitar no chat mesmo. Isso. Então, opa. Então, assim, o que é um texto? O texto se refere a qualquer unidade material que faça sentido. Então, a gente pode falar de quadrinhos, a gente pode falar de livros, a gente pode falar de filmes, a gente pode falar de música. Mas, nesse sentido, o que a gente quer trabalhar aqui é... um texto, ele tem que ser material. O que é que significa material? Significa uma coisa que tenha alguma capacidade que você possa não subjetivamente lidar com ele. Então, a música é um efeito material. A gente sabe que a música existe, a música tem, a música está lá. Então, eu não posso fazer... falar de texto quando eu falo de pensamentos, de sentimentos, de sensações específicas. isso é uma coisa que o texto pode gerar, mas isso não é texto em si. Você pode fazer a interpretação do que os outros estão sentindo tão, mas é difícil você falar disso quanto texto, enquanto a unidade material. Do mesmo jeito, quando a gente fala essa unidade, ela é uma coisa um pouco mais ampla do que você pode estar pensando. Quando eu falo que um livro pode ser um texto, a gente está falando simplesmente um livro, esse livro do Senhor dos Anéis, de exemplo, mas a trilogia de Senhor dos Anéis pode ser um texto único, eu posso interpretar somente uma, um dos livros, eu posso interpretar a trilogia como um todo. Quadrinhos é a mesma coisa, livros é a mesma coisa. A questão é que quando você diz que aquilo é um texto, você está entendendo que aquilo ali tem alguma unidade material. E essa unidade material é uma coisa que você pode falar sobre, interpretar sobre, de modo que aquilo faça, queira dizer algo. Na questão central, o sentido aqui é a ideia de que aquilo quer dizer alguma coisa. Então, quando você ouve uma história, quando você lê uma história, quando você ouve uma música, aquilo não é simplesmente um conjunto de sons ou de sensações ou de coisas, mas aquilo ali é um conjunto que quer dizer algo. Se você vai ouvir Night Falling Middle Earth, Night Falling Middle Earth é uma obra feita para falar sobre Tolkien. Esse é o sentido dela. Cada uma das músicas, seja Night Fall, seja On the Door of Murder e tudo mais, você está falando sobre alguma coisa e é essa a relação de sobre o que você está falando, de como você fala daquilo, que é o objeto do texto, em última instância. Essa ideia de que você tem uma matéria, um conjunto de, para usar o termo técnico, de signos, que faz sentido, que funciona para gerar algo que as pessoas possam entender do que você está falando. Tudo bem, entendido essa parte bem básica do que é texto, o que é, então, análise textual? Então, análise textual se baseia em duas características centrais do que é, do que o texto possui? O texto possui uma programação de efeitos e um leitor implícito. O que é essa programação de efeitos? Significa que todo texto, quando ele é criado, ele possui objetivos de fazer algo, ele quer dizer alguma coisa e essa programação de efeitos pode ser de diversos tipos. Você pode fazer uma música que você queira que as pessoas chorem. Então, a programação de efeitos é causar uma emoção, é gerar um sentimento na pessoa. Se você tem uma programação de efeito, por exemplo, uma história, você quer que as pessoas entendam o processo narrativo, então, você quer que as pessoas entendam o que os personagens fazem, quando os personagens fazem, como os personagens fazem e por que os personagens fazem. Então, é a construção desse conjunto de elementos e de situação que dão sentido a uma história. Ou você pode ter uma programação de efeitos que seja puramente cognitiva. Eu quero que vocês entendam aqui. Então, essa aula é um texto. Então, eu estou programando essa aula e construindo ela com um conjunto de coisas para que vocês tenham capacidade de entender o que eu quero e consigam compreender os assuntos que eu estou passando. Essa programação de efeitos que a gente vai trabalhar aqui durante o resto do curso basicamente todo, na maior parte das vezes, a gente vai falar aqui de uma programação de efeitos retórico. Você quer que falar coisas e convencer os outros de que você está falando da verdade. Então, se você tem um texto argumentativo, a argumentação dali é uma programação de efeitos. Você não está simplesmente só criando argumentos, mas você está criando maneiras de convencer as pessoas que estão lendo aquilo de que aquilo é verdade, de que aquela opinião é a mais correta, é a mais quarente. Então, essa é a ideia de um conjunto de efeitos que estão no texto. A outra coisa é que todo texto tem um leitor implícito nele. E por que isso é importante? Porque quando você fala para alguém, e isso pode ser tanto comunicação verbal, quanto comunicação escrita, quanto comunicação audiovisual, como a gente vai ver daqui a pouco, você está falando para alguém, você está falando para uma ideia da pessoa que vai ouvir aquilo. Como eu falei para você, no começo da aula, eu criei essa aula pensando em falar para alunos que nunca tiveram aulas de semiótica, estética, por exemplo, e que nunca deram conta do que é uma análise textual. Então, eu estou começando de uma forma maneira bem básica. Esse é meu leitor implícito nas coisas. Só que nem sempre esse leitor implícito é explicitado. E aqui vai, acho que uma coisa importante para falar, é que esse leitor implícito não é o leitor efetivo, ele não é a pessoa que vai ler ou ver ou ouvir aquele texto. Ele é alguém que está no texto, ele é alguém que está quando eu falo, eu penso que eu estou falando para alguém. E se você não tem um texto que tem um enunciador direto como um livro ou como uma música, você cria no conjunto da programação de efeitos um conjunto de elementos ali que presuma esse leitor. Humberto Eco tem um livro bem interessante que o nome é literalmente esse, lector em fábula, o leitor na história. Existe um leitor dentro do texto e como o texto é construído para isso. E aqui a gente pode ir para a segunda fase. É que vocês precisam entender, como eu falei, que se tem um leitor dentro do texto e o texto é um conjunto, é uma programação de efeitos, é uma ideia das coisas que vão causar, o texto funciona ao mesmo tempo como um conjunto de instruções para esse possível leitor e um percurso gerativo desses efeitos que esse leitor faz. Então, o texto, nesse sentido, ele é uma dupla leitura. Ele constitui esse leitor, significa que ele dá as instruções ao mesmo tempo que ele constrói esse leitor que está ali. Ah, João, como é que você faz isso? Bem, algum de vocês conseguiria entender, por exemplo, Inception do Christopher Nolan, se ele não passasse 20 minutos explicando quais são as regras daquele mundo, que, ah, as pessoas podem dormir e aí você pode entrar no sonho das pessoas e você precisa de alguém para construir aquele mundo dos sonhos. Isso são as instruções. Aqui você está trabalhando com um conjunto muito explícito de instruções, uma descrição e uma exposição das regras daquele mundo bem explícitas. Você tem muito isso em ficção científica, por exemplo. como o mundo é muito diferente do nosso mundo, eu não posso presumir que você saiba as regras daquele mundo, eu tenho que explicar aquilo para você. Do mesmo jeito, por exemplo, se eu for explicar para vocês física, eu não posso imaginar que todo mundo aqui entenda eletrodinâmica. Então, se eu for falar de resistência e de supercondução, eu não posso imaginar que vocês entendam quais são as propriedades eletrodinâmicas disso. eu tenho que ser mais explícito com isso. No entanto, se eu estiver dando aula para um grupo de pós-graduandos em engenharia elétrica ou em física, claro, eu presumo que eles saibam isso e eu já começo a falar de outra maneira. Então, essa é a primeira parte, o curso de instruções. A segunda coisa é que ele é um percurso gerativo. Significa que o texto é algo que você precisa seguir por um tempo para que ele se constitua, para que ele faça as coisas. O texto, ele não se desenrola por si só, ele não é sozinho. Um artigo científico, uma matéria de jornal, ele não existe se você não ler ele. Do mesmo jeito, uma imagem que passa na sua frente e você não presta atenção nela, que você não olhe para ela, que você não tem a intenção de ler ela, ela não causa efeito. Por quê? Porque você não cria o percurso gerativo que esse texto pede. Então, isso é uma questão bem importante, que é que todo texto não funciona sem cooperação. O texto não existe sem o seu leitor. Se vocês puderem entender, a coisa mais simples e básica aqui dessa primeira parte é isso. O leitor, ele precisa existir, o leitor real, o leitor, vamos dizer assim, factual, ele precisa existir porque é ele que ativa o texto. É ele que faz com que o texto funcione. É ele que faz que as coisas andem de um mundo para o outro. Então, um texto literário, ele não tem como ser lido, ninguém vai ler sobre ele. Só que um filme, se eu deixar passando sem ninguém ver, ele também não tem efeito, ele não é um texto. O texto só é efetivado no momento em que ele é lido. E é isso que a leitora dele faz. Eu, como leitor, vou olhar para que o texto pede que eu faça essas instruções e eu vou, junto com o texto, paulatinamente, executando essas instruções. E a execução dessas instruções é que vai causar os efeitos que o texto imagina que aconteçam. nesse sentido, dando a ideia do que é o texto, o que é, então, análise textual? A análise textual tem um conjunto de objetivos muito específicos, que é identificar os elementos materiais utilizados, o que é que o texto dispõe, o que é que o texto apresenta para você, quais são as possibilidades que o texto dá para nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você tem que reconhecer dentro desses elementos materiais que o texto dispõe, quais são as instruções que ele dá, quais desses elementos, como é que você, como é que o texto pede para que você organize e se utilize desses elementos. E, a partir desses elementos, você reconstrói o percurso de leitura. Então, você tem que identificar quais são os elementos materiais usados, quais são as coisas que o texto faz. Você vai entender como o texto pede para você colocar isso em conjunto, em ordem. E, a partir daí, você vai identificar qual é a programação de efeitos. Então, você vai reconstruir, de novo, voltando, você vai pegar os elementos, colocar eles em ordem, fazer esse percurso, entender quais são os efeitos que esse percurso faz, e você constrói o sentido prioritário do texto. Esse é o objetivo central da análise textual, é entender o que o texto quer dizer ou qual é a maior probabilidade possível do que o texto quer dizer. Tá bom? Então, dito isso, quais são as limitações da análise textual? A análise textual não lida com recepção efetiva. eu não quero aqui entender o que os leitores efetivamente interpretaram. Isso é um outro trabalho, isso é uma outra parte. A análise de recepção é uma área diferente da análise textual. Você pode trabalhar em conjunto, ok? Então, eu posso fazer análise textual e, a partir disso, gerar um questionário, perguntar as pessoas fazer as coisas e gerar análise de recepção. Mas a análise de recepção é separada disso. O que a análise textual também não faz? A análise textual não costuma tratar do processo produtivo. Eu não tenho interesse em saber como o texto foi feito. Eu tenho interesse em o que o texto faz. Eu posso usar, depois da análise textual, elementos da análise textual para tentar entender o processo produtivo e vice-versa. Só que, quando eu faço isso, eu não estou fazendo simplesmente análise textual. Estou colocando o texto dentro de um contexto específico, porque alguns tipos de texto pedem isso. Certos textos não fazem sentido sem isso. Então, por exemplo, se você vai analisar editoriais, por exemplo, para usar um exemplo de uma amiga nossa. Se você vai analisar editorial de jornal, não faz nenhum sentido você analisar os editoriais e se analisar qual é o clima político ao redor, aonde esses editoriais estão colocados. Não quer dizer que você não possa, você pode, mas o uso efetivo desses editoriais cai bastante, porque análise textual ali diz uma coisa bastante limitada do que o editorial quer fazer. Diga, Rafael. João, não quero misturar demais, mas eu fiquei muito curioso. Seria nesse ponto que a análise textual mais se difere de análise do discurso? Não na parte da análise efetiva. O discurso tem toda essa coisa da linguagem, onde está envolvido, quem que eu anuncia, quem que está falando, de onde está falando, anunciador, e isso, então, não estaria na análise textual que você está nos explicando. Não. Da mesma maneira. Diferenciação. Isso. A diferenciação central da análise do discurso e da análise textual eu acho que não está só nessa questão, nessa contextualização, porque você pode contextualizar, mas a ideia central é que você tem um texto, o sentido que você quer na análise textual é o sentido do texto. A análise do discurso está muito mais preocupada com o sentido social ou o sentido socialmente distribuído. Então, se eu disser para você, eu posso analisar um texto e dizer, esse texto tem ideários nazistas, claro, porque ele faz referência a tal e tais elementos, e esses elementos comumente são elementos nazistas. Isso eu posso fazer com a análise interna, porque o texto me diz aqui. Só que eu não tenho, por exemplo, como trabalhar com dog whistle, eu não tenho como trabalhar com efeitos presumidos daquele texto. Então, por exemplo, se você disser para mim que a J.K. Rowling falar sobre, até porque eu não coloquei aqui, mas é porque um dos canais que eu vou usar hoje trabalha com isso, a J.K. Rowling falando sobre transexual de determinada maneira, eu tenho muita dificuldade de fazer isso com a análise textual, porque o que ela está querendo fazer ali é uma análise de um contexto social específico de como aquele significado circula naquele contexto social. e isso a análise textual tem dificuldade de fazer. Você pode usar como base. Tipo, eu posso começar com uma análise textual e depois partir para a análise do discurso, mas a análise do discurso está muito mais preocupada com como esse sentido circula e qual o efeito social dessa situação. Essa, para mim, seria a diferença mais forte. Tem perguntas? Sim, Cristiane? Tem uma pergunta da Laura. Ela pergunta se eu fizer uma análise textual de comentários de um vídeo, por exemplo, pode-se considerar que isso seria também uma análise de recepção, mas feita a partir de uma análise textual de outro material? Vamos dizer assim, seria uma análise intertextual, no mínimo, porque se você faz a análise só dos comentários, digamos assim, você quer saber do que eles falam, como eles falam e tudo mais, normalmente você precisa saber de qual material anterior que ele fala. Eu acho que é muito mais produtivo nesse sentido. Você pode fazer a análise textual do vídeo e depois fazer a análise da recepção aí. Então, perguntar o que as pessoas comentaram sobre o que causou, qual foi a interpretação delas. porque você faz a análise textual de textos tão pequenos e são textos que são tão baseados em outros textos, normalmente é complicado, porque aí você tem que acabar fazendo uma análise em conjunto. O que você pode fazer com a análise textual é que você pode, tipo assim, dizer se aquele comentário tem base em fazer aquele comentário. Então, eu digo assim, ah, não, o cara fala, não, achei horrível, aquele comentário X ali não faz nenhum sentido, aquele argumento é ruim. Eu posso dizer se o argumento é ruim ou não, eu posso dizer se a pessoa interpretou aquilo de uma maneira que é condizente com o que o texto faz. Isso eu posso fazer com a análise textual. Só que eu acho que isso é um uso ruim disso, vamos dizer assim, porque o que o comentário me dá é um outro tipo de qualidade sobre o que o vídeo realmente fez. a Manu aqui falando que a Rafa até respondeu assim, eu fico meio com dúvida entre a análise textual, análise de conteúdo, análise de discurso. Ok, a análise textual e a análise de discurso, eu acabei de explicar onde é que está. Você tem um foco, o sentido da análise textual é o sentido que, vamos dizer assim, o sentido prioritário do texto. A análise de discurso está preocupada com o sentido social, então, muitas vezes, você vai ter análise de discurso em que o sentido é o sentido não prioritário do texto. Então, é o sentido subordinado, é o sentido de um determinado grupo social ao ler aquilo, é o efeito que aquilo tem em determinado grupo social. Então, se você tem muita análise, por exemplo, sobre uma leitura LGBT de determinado texto, você provavelmente está falando do discurso, porque você já está partindo de um enviesamento específico do seu modo de leitura. Então, você já está partindo de um ponto social específico e querendo chegar a um ponto social específico. E a análise de conteúdo é uma coisa que, para mim, é mais simples de explicar. A análise de conteúdo, você parte, normalmente, de um conjunto de elementos já pré-estabelecidos para análise. Deixa eu só voltar aqui. Então, a questão da análise de conteúdo é que você não faz o percurso de leitura. Você identifica os elementos fatais utilizados e você reconhece os textuais. Você reconhece o que a obra te dá. E só, você classifica. Tem, não tem, possui, não possui, funciona, não funciona, normalmente, de acordo com um livro de códigos que é feito previamente à análise. Então, eu já tenho o que eu vou olhar antes de olhar. Eu já tenho aquilo pronto e aí eu vou classificar de determinada maneira. no que você está pegando aqui na análise textual indo, você faz parte desses elementos, mas você para. Por quê? Porque o objetivo é outro. O objetivo é entender recorrências, é entender utilização, é saber o que as pessoas fazem. Então, por exemplo, a análise de conteúdo tem certas dificuldades, por exemplo, de lidar com ironia, de lidar com analogia. Por quê? Porque você precisa de uma interpretação específica de cada uma dessas coisas que você está analisando, que a análise de conteúdo com a sua classificação a priori, com livros de códigos, tende a não dar conta. Então, isso é uma coisa que eu já trabalhei um pouquinho com o análise de conteúdo, não sou especialista nisso, mas é uma questão sempre que você vai ter, você sempre vai tirar dúvidas. Aquele texto ali, você acha que a pessoa está falando sério? Se a pessoa estiver brincando, eu coloco, você faz uma coleta automatizada de tweets e aí alguém responde para outra pessoa algo que está no livro de códigos, mas você lê o tweet e você acha isso aqui é ironia. Entra ou não entra? E isso é uma coisa que a análise de conteúdo precisa lidar, porque teoricamente ela para aqui, ela para nas instruções textuais. E aí, como você não percorre a leitura, não faz outras coisas, às vezes dá um pouco de problema. Mas, de novo, isso não é uma questão de como é melhor que a outra, uma funciona, a outra não funciona. Isso é muito mais uma questão de usos diferentes para coisas diferentes. E eu vou falar isso no próximo slide, mas a questão central é que a análise textual não lida com, por exemplo, a distribuição, por onde circula isso, como circula isso, para onde isso vai, quem tem acesso, quem pode ver, como pode ver. Girilani, acho que não está vendo os slides, alguém mais pode dizer se estão vendo os slides? Para mim, não está aparecendo, João. Ok. Dá uma olhada aí. Talvez, talvez, eu acho que é de... As suas opções de visualização. Então, para a gente terminar essa primeira parte, para eu voltar para falar das situações, a análise textual não lida com nenhuma questão contextual que não seja a materialidade da obra. Então, a ideia aqui é a análise textual é uma análise que dá conta daquilo que a obra é. no sentido mais específico de... Você pode falar dos signos, dos elementos específicos da obra. Aquilo que é externo a isso é muito mais complicado de falar com a análise textual. Ela não tem como lidar com isso, não tem como dar questão a isso. Você pode fazer conexões com a análise textual e recepção, mas sempre está fazendo uma ponte. Então, você tem que fazer essa ponte, você tem que sair do texto e ligar o texto ao contexto. Isso é uma coisa que eu faço, por exemplo, isso é uma das especialidades do grupo de pesquisa do ATV. Existem formas de fazer isso, mas você está entendendo sempre que você está fazendo, você está juntando dois polos. Você está vendo o que o texto constrói e você está vendo como o contexto influencia aquilo, mas você não pode fazer isso em conjunto. Você pode fazer um sem o outro, mas você pode fazer junto, mas não é a análise textual em si. E a análise textual tem outras limitações. Primeiro, ela funciona melhor para corpos pequenos, porque você tem que ler de forma muito atenta o chamado cross-reading, porque você normalmente tem que reler várias vezes, você tem que percorrer o texto diversas vezes, porque você tem que encontrar esse percurso de leitura mais específico, você tem que mapear esse percurso de leitura mais específico, até o ponto que você consiga, com alguma capacidade, com alguma objetividade, fazer e dizer qual é o sentido prioritário do texto. Então, você tem que tentar testar as opções e ver qual é o fluxo mais próximo do simples ou do real que você tem ali. A questão é, você pode trabalhar com corpos maiores? Pode. Só que quanto maior o corpus, a menor quantidade de elementos materiais você pode levar em conta. Você vai limitando o que você está olhando no texto para você poder lidar com o corpus maior. Para dar o exemplo que eu trabalhei, eu trabalhei com todos os filmes das três primeiras fases da Marvel, eu trabalhei com todas as séries da Marvel, eu trabalhei com todos os quadrinhos do universo cinemático da Marvel no doutorado. É muita coisa, até mesmo para a galera que trabalha com bastante coisa, é muita coisa. Eu fiz os cálculos ontem, dava alguma coisa em torno de, sei lá, 150, 160 horas de conteúdo audiovisual mais umas, sei lá, 400 páginas de quadrinhos. Só que, como é que eu lidei com isso? Eu limitei bastante o que eu estava procurando. Eu não estava olhando a narrativa de cada uma das obras no sentido mais geral. Eu estava olhando para como cada uma das obras se conecta com as outras. Quais são as relações que elas fazem com as outras? Se elas fazem uma citação, se elas mencionam, como elas fazem isso? Aquela menção é necessária para entender o resto do filme? Como ela funciona? Onde é que ela está? E para onde ela aponta? Então, como eu limitei bastante o que eu estou olhando? Por exemplo, eu não fiz uma análise de estilo dos filmes. Eu não falei muito de como os filmes funcionam. Eu perguntei, a minha pergunta de pesquisa era sobre como esse conjunto de filmes se relacionava entre si. Então, essa é a questão de análise textual. Para mim, por exemplo, se você vai falar de análise de conteúdo, se você limitar o suficiente os elementos materiais analisados, você pode acabar fazendo análise de conteúdo das coisas. E você tem gente que faz isso. Então, se você disser, eu quero saber quantos personagens negros aparecem em tantos episódios de lei e ordem. Aí você vai lá em lei e ordem catalogando o personagem e o personagem, olhando quais personagens negros aparecem e tudo mais. Agora, desses personagens negros, eu quero saber quantos eram policiais, quantos eram criminosos, quantos eram advogados, quantos eram vítimas e tudo mais. Aí você vai marcando tudo isso. Isso chega ao ponto que se você partir desse ponto, dessa quantidade tão limitada de elementos, você acaba entrando numa análise de conteúdo em última instância, porque tudo é colocado a priori e você acaba não podendo fazer o percurso de leitura todo porque você está querendo identificar elementos. Isso, exatamente, Jonathan. Eu mapeei as pontes de continuidade entre cada um das obras. Então, por exemplo, se aparece o escudo do Capitão América em Homem de Ferro, Homem de Ferro 2, por exemplo. Isso é claramente uma referência, uma coisa. E o interessante dos filmes da Marvel é que eles acabam colocando essas referências antes dos outros filmes. Então, se você tiver, se você vê Capitão América depois, é uma referência ao futuro. Se você vê Capitão América antes e depois em Homem de Ferro 2, isso continua funcionando de determinada maneira porque você continua fazendo essas ligações entre as obras. Tá bom? Agora, eu queria só fazer aqui uma pequena defesa rapidinho sobre... Ok, eu acabei de falar todas as limitações do que como o análise textual não funciona, quais são as limitações delas, por que elas podem ter problemas em certas medidas. Mas tá bom, então, por que analisar textualmente vídeos do YouTube? Qual é o ganho? O que é que se faz com isso? Qual é a ideia? Como é que funciona e tudo mais? Então, uma das formas mais específicas de analisar, e aí eu adiciono vocês para o texto ou para o vídeo que o Newton Kleiner postou no canal do Compad ontem ou anteontem? Acho que foi ontem, né? Então, postou lá para falar de algumas das possibilidades que se pode fazer em análise do YouTube. Só que as postagens que ele falou, as postagens de metadados, as postagens de comentário, e eu queria adicionar as análises de legenda, então muita gente usa, baixa as legendas, embora a API não permita, mas tem modos de fazer isso, em que você pode baixar as legendas e aí você pegar um canal inteiro, baixar todo o canal e fazer um vídeo de palavras, ver quais são os tópicos mais abordados, quais são as coisas, fazer uma linha do tempo disso, tudo mais. Ok, mas tá, mas você perde bastante com isso. você tá subtraindo a parte audiovisual de um texto audiovisual, e aí nesse sentido você acaba ficando com isso aqui. You know, you don't actually need wealth to be opulent because opulence is not abundance. Opulence is the aesthetic of abundance. It is the aesthetic of owning everything. The phrase opulence, you own everything, is, at this point, basically a gay internet meme. Appulence. Musical note Appulin, Appulin, musical note but it originally comes from the documentary, Paris is Burning, about the Harlem ballroom culture in the 1980s, where it's proclaimed by MC Junior La Beja. O-P-U-L-E-N-C-E, opulence. You own everything, it's not a celebration of a real lifestyle of luxury and decadence. In fact, as Pepper La Beja says of the queer black and Latin American participants of the balls, you know, a lot of those kids that are in the balls, they don't have two of nothing. Some of them don't even eat. So ballroom opulence is a fantasy of wealth and glamour, an illusion created by skillful artifice. Participants walk categories, like executive realness, with the goal of being indistinguishable from a real executive. Nowadays, every white queer says the word realness, I guess in kind of a frivolous way. I mean, Pumist Among Us honestly hasn't slipped into a dissociative fugue state, dressed up as a clown, kidnapped a few neighborhood children, and told the cops, I'm giving you John Wayne Gacy realness, hunty? I did it, officer, I did the cultural appropriation. I am a colonizer. I am part of the problem, and I'm sorry. Take me away, boys. That's crazy, that's mega coconuts. I guess I should explain that American slang works according to what we might call a trickle-up model of linguistic all the new words are invented by the most marginalized gay and trans people of color. Then, those words trickle up to straight black people and white gays, and then, finally, white cishets start using them. A lot of times, the original meaning or context gets lost along the way. Então, o argumento está aqui, você tem um texto, uma parte dos textos do YouTube, muitos deles são feitos para talking head, e não uma pessoa falando para a câmera. Então, você tem um argumento aqui, ela está falando sobre o que é opulência e como isso se torna uma... faz parte do discurso gay americano em termos de uma estética e de uma forma de encarar o mundo. Mas, assim, vocês conseguem saber quem está falando, qual é o tom de voz, quais partes contêm ironia, quais partes são feitas para serem humor, como você está apresentando isso, quais são os elementos colocados aqui. Fica abstrato, isso não é um texto escrito em última instância, você sabe que tem alguém falando, você sabe que tem alguém se comunicando com você, mas por que o que tem aqui além disso, o que o argumento tem aqui além disso? E essa é a parte que eu digo, eu não tenho nada contra você pegar as leis do YouTube e colocar aqui, mas o que você está deixando de lado é a questão. Você sabe, você não precisa de dinheiro para ser opulente, porque opulência não é abundância. Opulência é a estética da abundância. É a estética de ter tudo. A frase opulência, você ter tudo. É, neste momento, basicamente uma meme de internet gay. opulência, 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 But it originally comes from the documentary Paris is Burning about the Harlem Ballroom culture in the 1980s where it's proclaimed by MC Junior LaBeija. O-P-U-L-E-N-C-E opulência. You own everything. It's not a celebration of a real lifestyle of luxury and decadence. In fact, as Pepper LaBeija says of the queer, Black, and Latin American participants of the Balls. You know, a lot of those kids that are in the balls, they don't have two of nothing. Some of them don't even eat. So ballroom opulence is a fantasy of wealth and glamour, an illusion created by skillful artifice. Participants walk categories like executive realness with the goal of being indistinguishable from a real executive. Nowadays every white queer says the word realness, I guess in kind of a frivolous way. I mean, whomst among us honestly hasn't slipped into a dissociative fugue state, dressed up as a clown, kidnapped a few neighborhood children, and told the cops, I'm giving you John Wayne Gacy realness, hunty. I did it, officer. I did the cultural appropriation. I am a colonizer, I am part of the problem, and I'm sorry. Take me away, boys. That's crazy. That's mega coconuts. I guess I should explain that American slang works according to what we might call a trickle-up new words are invented by the most marginalized gay and trans people of color. Then those words trickle up to straight-black people and white gays, and then finally, white cishats start using them. A lot of times the original meaning or context gets lost along the way. Então, é, perceba como tem mais coisa aí. Não só a situação de como o texto funciona, mas simplesmente o fato de que você tem alguém falando de opulência dentro de uma banheira com pedras preciosas, obviamente falsas. Mas você tem toda a ideia de que existe uma representação visual do que está sendo colocado ali. Você tem uma personagem falando, por exemplo, se fosse uma personagem, vamos pegar aqui, no começo, quando ela está falando aqui no museu, para quem vê o vídeo, o vídeo está aqui embaixo, o vídeo opulência do canal ContraPoints. Isso aqui tem uma perspectiva de quem fala, muda a sua forma de entender isso, porque o modo como ela fala e o modo como ela está dispondo isso para a gente muda. Se ela fala que ela está querendo vender uma ideia, uma especificidade, não simplesmente de autoridade, mas pelo menos de normalidade, você está tentando alguém dentro de um museu falando sobre estética, você está tentando construir a ideia de que você está no lugar correto para falar isso. No entanto, quando ela vai falar especificamente sobre opulência, ela faz questão de mudar de lugar e mudar de fantasia. Ela assume uma persona que é clara e completamente ridícula e é feita para ser ridícula, é feita para ser extrema, over the top. Por quê? Porque isso reforça o argumento. Ela está falando sobre a estética de ter tudo, que a estética de ter tudo não é necessariamente ter as coisas, é parecer ter, é apresentar isso como uma forma de vida e de lidar com as coisas. Então, quando ela faz isso, o argumento ganha outro nível, porque aqui você não está lidando simplesmente com o texto literário, você não está falando com a parte linguística daqui, você está falando da pessoa que fala, você está colocando um enunciador específico, e aqui não é um enunciador abstrato, um enunciador possível, você está falando de algo que está dizendo isso e a modo como diz isso. Por exemplo, cadê aqui? essa parte aqui é a parte que eu acho interessante. Tem que voltar. Aqui. toda hora, toda queira diz a palavra realness, acho que em uma forma frivolosa. Eu quero dizer, quem está mongando? Então, perceba como é o fato de que ela, aqui, ela diz, de uma forma meio banal, você tem um corte para mais próximo dela, muda o plano, a gente vai falar disso amanhã, e ela começa a falar com uns trejeitos claramente indicando ironia. Então, se você lê a legenda e você ouve o robô falando, você tem dúvida, isso é brincadeira no começo? O que ela está falando aqui? Existe alguma dúvida da ironia disso? honestamente hasn't slipped into a dissociative fugue state, dressed up as a clown, kidnapped a few neighborhood children and told the cops I'm giving you John Wayne Gacy realness, hunty. I did it, officer. I did the cultural appropriation. I am a colonizer. I am part of the problem. And I'm sorry. Take me away, boys. that's So, de novo, por que isso está aqui? Por que que ela muda o enquadramento toda hora? Por que que ela faz a questão de que cada frase ela acentui aquilo de determinada maneira? Isso não está na legenda. A legenda não tem como dar conta disso. É do mesmo modo como se você diferenciar o texto escrito de o texto falado. A entonação muda, o sentido muda por causa da entonação. Porque a entonação é, em última instância, uma questão material de como o texto falado vai ter. Perguntaram os slides. Eu posso passar os slides, Eles só estão enormes por cada quantidade de vídeo que tem dentro deles. Eu posso fazer assim. mas essa é a ideia central aqui. É que quando você está falando de análise do YouTube, aqui a gente está falando de um texto que é muito fácil de você tirar a parte visual e você continuar entendendo a essência ou a base do argumento. Mas o modo como o argumento é feito, você só pode entender se você coloca a parte visual em jogo. Você tem que entender quem está falando, no sentido quem é o enunciador, quem é a pessoa que está tratando disso. Você precisa entender como é que ela está juntando a fala dela junto com os elementos audiovisuais de corte, de enquadramento e de ritmo que isso dá para isso fazer. Porque se ela está falando aqui, quando ela termina... Isso faz sentido. Ela está dizendo que isso é doido, isso é muito... Mega coconuts, não entendo porquê. As legendas não foram minhas, eu peguei as legendas do YouTube, então não me restabiliza por tradução ruim. Mas se ela está falando assim, this is mega coconut, significa que isso não tem como funcionar, essa ironia que ela criou toda, de alguém dizendo que está se vestindo enquanto hétero para fazer cometer crimes, isso é loucura? É claro, mas fica mais óbvio. Essa é a questão, e a ideia aqui é gerar humor nisso. E a outra coisa é... Essa parte aqui... Pronto. Eu não preciso nem mostrar o resto do overlay. É uma gíria. Sim. Nesse caso, ela gosta muito de usar gírias gays americanas. Então, no começo desse vídeo, ela começa Hi, Gorge. Hello, Gorge. Que é... Pegando para Gorge. Então, assim, ela já está anunciando para quem ela está falando do que ela espera que as pessoas entendam quando ela está falando ali. Porque não é simplesmente ela usar o termo Gorge, mas o modo como ela fala, o modo como ela anuncia, o modo como ela já diz, ok, se você está aqui, você é uma de nós, tá? E essa é a questão. Mas vamos voltar aqui só para falar do overlay rapidinho, que é o quê? Você tem a saída do A-roll para o B-roll e o A-C-B-roll ele tem um fundo que é um fundo de pedras. E aí você tem ela falando dos elementos, então... E ela dá exemplos dessas palavras. Shade, Rioness, Yes Queen. Então, todas essas coisas que ela está falando aqui, ela não está dizendo no texto, ela não está falando exatamente. E isso aqui se acumula. Então, você está usando um outro elemento audiovisual aqui para reforçar o argumento, para dar mais elementos para que você entenda ele. Perceba que ela fala White C-Hats C-Hats White Girls. Aqui ela diz o quê? Drunk White Girls. Então, ela está aqui novamente criando uma camada de ironia, uma camada de humor em cima de uma situação. ela está revelando o que ela pensa das garotas que se apropriam desse tipo de palavreado sem necessariamente dizer diretamente. Ela está fazendo um comentário. Isso aqui não é importante para o argumento, mas ajuda a construir o modo como ela fala isso. E só para dar um exemplo de uma coisa mais, que eu acho mais específica, esse vídeo. A Rafael me pediu para eu ter um pouquinho de contexto, mas esse canal costuma fazer longos ensaios para lidando com temas políticos, especialmente temas políticos do alt-right, de uma maneira que ele tenta levar eles a sério. Não no sentido de que ele vai, ela vai dizer eles estão errados e tudo mais, mas ela vai tentar engajar com os argumentos e dizer esses são os argumentos, essa é a base dos argumentos, é assim que o argumento funciona e é por isso que ele está errado. Então, a tentativa de lidar racionalmente e de forma menos condescendente com esse tipo de argumento, e ela ficou muito famosa por fazer isso. E esse é um texto sobre Jordan Peterson. Jordan Peterson é um intelectual canadense, famoso por alguns livros sobre meio-alta-ajuda filosófica, acho que é Doze Regras para se Viver, acho que é e texto sobre a ideia de uma relação quase cósmica de o caos e a ordem que os homens tentam impor ao mundo que o mundo é esse caos grande. E ele é uma figura muito importante em uma parte do movimento da alt-right americana no momento em que ele é um intelectual teoricamente respeitável que se volta contra certos tipos de reivindicações da esquerda mais identitária, especialmente no caso, acho que começa tudo com a ideia de pronomes e de mudança de que a faculdade dele ia exigir que os professores utilizassem os pronomes preferenciais dos alunos. E aí ele vai fazer piadas sobre um aluno se identificar com um helicóptero e ele tem que falar com um helicóptero. E isso ganha uma certa ressonância nesse círculo da direita identitária e digital americana. E ele começa a crescer, dá curso, aparece talk show e tudo mais. E esse é um vídeo em que ela tenta reconstruir o argumento dele. Só que, por exemplo, vocês vão ver a parte desse vídeo. Eu deixei ele um pouco mais longo para vocês terem um contexto. Mas como você pode fazer isso sem ver o vídeo? Eu acho que é mais fácil não se confundir sobre patriarquia quando patriarquia não é a coisa que você faz sufrir. Mas eu acho que uma educação que só ensina a pessoas sobre opressão é inadequada. Nós passamos quatro anos ensinando em graduação por que o capitalismo é ruim. E aí nós dizemos que você está educado agora, boa sorte em ter um trabalho sob o capitalismo. Tchau! E isso realmente sube. Mas você sabe, eu acho que esse é um ponto que provavelmente pode ser feito comparado transgêner ativismo com o Stalin. Eu acho que isso se tornou um pouco mais sarcástico do que eu intendo. Você, isso é quando você tem que usar uma firma mão com você, se você não estabelece a dominância, eu vou mouth-off. Eles usam todo esse compasso linguagem e eu estou no lado do o opressão todo postura. Isso não mas o underline drive para poder. E eu já estou fazendo a revisão de currículum para crianças de kindergarten até 8. É purer social justice, postmodernismo. A gente que holde essa radical postmodern comunitaria doctrine que faz racial identidade ou sexual identidade ou gender identidade ou group identidade paramount têm control sobre most low to mid level bureaucratic structures e many governments as well even in the United States where a lot of ... of the people of have of the people who have been of and the people have to it to JP. When he says stand up straight with your shoulders back he means it. So Jordan Peterson has succeeded largely by drawing in audiences with fairly popular opinions. Political correctness often feels stifling, student activists are sometimes inarticulate and overreactive, angry transsexuals are telling me what words to use and I don't like it. But once he draws you in with these inviting preludes, he leads you to a pretty weird place. His central political message is that leftist professors, student activists, campus diversity initiatives and corporate HR departments are collectively following the philosophy of postmodern neo-Marxism to destroy Western Civilization and sink us all into a totalitarian nightmare. So, how could you talk about it without talking about the text, without talking about the image, without talking about what it uses, without talking about the saxophone that it plays, which is the most boring thing in the world, to leave the term specific. And without you understanding that she's talking about all the issues that the Peterson is seduzing people, she's taking place in the position of seduction. So, Luiz, I'm talking about something very specific, I don't have to do this in the beginning, but it's something that I was talking about to Rafael. This here is based on the videos that I see. I tend to consume more YouTube American than Brazilian YouTube, and this is a characteristic of my consumption. So, when I talk a little bit more about this, I end up bringing more these channels in English and Portuguese, but the question here, and it's another point, is that it is very good to use to use these audiovisual elements to do this. She makes a question of using not only truques of camera, not only montage, not only illumination, but the way everything is built to make it more interesting. So, she has a video called Aesthetics, which I would like to see if you were watching it, because metade of the video is a discussion between her, or a representation more close to her, and a representation of a girl-gato transsexual do Tumblr. And she's discussing what are the relations of power necessary and what you expect to turn someone really a woman. Why? Because there is a tentative of dealing with all sides. and she does it assuming these characters, putting these fantasies and everything else, which she admits that it is basically a excuse for her to put her clothes and cosplay, but, even so, it does part of the argument. It is very difficult to come and explain how she dormir with Jordan Peterson is, in fact, a argument about the seduction of Jordan Peterson for jovens. So, she leads it to where it goes. And this is part of the process, this is part of the idea, this is part of the argument. You can say, this is a case of the seduction of Jordan Peterson. She could simply say that Jordan Peterson would be the jovens. Of course, she could. The effect would be the same. The way it works would be the same. I think that no. And I think that the more we continue looking for it, we realize that no. The way it works, the way it works, the way it works, the way it works, it changes the argument and changes the force of it. And, well, here we have... for me, the question is central. We are dealing with a type of work, a type of work, a type of material that we need to deal with the specificity of it, which, in the case, is the audiovisual. Yes, Luis, I think that yes. But, again, that, even if not understand, it works, right? A gente que provavelmente não é um público necessariamente alvo dela, que está aqui tendo uma aula sobre isso e tudo mais, é porque você tem essa questão. Você tem a ideia. Claro, é uma mulher trans falando sobre coisas específicas e usando argumentos over the top e fantasias e montagem e tudo mais para fazer esses argumentos. Claro que tem um posicionamento estético aí de o que é ser queer, especificamente. E claro que ela usa isso para fazer o argumento. Mas a questão central é, isso que você está falando é um elemento. É, mas isso não muda o modo em que funciona. O porquê funciona, você está partindo do fato de que só funciona porque é ela. E eu não sei se é verdade. Funciona porque é ela? Claro, ela faz funcionar. Mas não sei se é ela porque é personalidade trans, com o grupo que ela tem e tudo mais, mas porque ela, a apresentadora, a pessoa fazendo o argumento, consegue sustentar isso. Você não imaginaria um outro, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, onde você pegava a Sabrina Fernandes. A Sabrina Fernandes não conseguiria fazer isso. Não porque a Sabrina Fernandes não possa fazer isso, mas porque a persona dela, o modo como ela age, a situação que ela se coloca em vídeo, o modo como ela age enquanto apresentadora impede. Você tem alguém aqui que está disposto a não se levar a sério para fazer um argumento. E isso, para mim, é um elemento central. É um elemento que une tudo isso. E ela não consegue se levar a sério porque... E vocês viram ao longo do tempo, vocês vão ver os outros vídeos dela, vai dando a mesma coisa. Porque não é ela ali. Ela está interpretando alguém fazendo aquele papel. Ela está fazendo o argumento, a Nathalie Wynn, só que ela está vestindo a roupa de alguém para fazer aquele argumento. E é sempre isso, é sempre essa questão. Por exemplo, tem um vídeo da J.K. Rowling em que ela está de chapeuzinho de bruxa, roupinha preta, cheia de velhinhas e tal, para fazer o argumento específico. E isso funciona, isso adiciona como vai. Por exemplo, esse manequim do Jordan Peterson volta, só que ela tira a máscara do Jordan Peterson e bota a máscara do ator que fez Harry para voltar lá, coloca ele na banheira de novo, faz toda a piadinha de novo. Mas você vai ter essa citação colocada. Eu não conheço a Mariel, está vendo aí. É bom saber. A galera, tipo a Rita Home Hunting, por exemplo, ela é muito séria. A mesma galera que tem essa coisa... Não sei. Eu tenho a impressão de que a esfera do YouTube brasileira ainda precisa se entreage com, se firmar. Então, precisa-se dizer que é de verdade. A gente está aqui fazendo política séria, a gente está trabalhando assuntos sérios, a gente tem que fazer isso de forma mais honesta e séria. Enquanto essa geração americana, que é coletivamente conhecida como Brad Tube, é ela, o Philosophical Tube, H-Bomberguy e uns caras assim, que é a galera que tratava de temas políticos e tudo mais, no YouTube começou uns 5, 6 anos atrás, sempre tiveram essa questão de que eles vieram meio que desse humor de internet. O H-Bomberguy e o H-Bomberguy faziam vídeos sobre jogos. Então, eles já tinham uma certa experiência de outras áreas, eles trazem isso para a fala de política. Então, você tem essa questão assim, de que... E aqui, eu vou falar isso no último dia, tá? Isso é só a questão. O que eu trouxe aqui para falar, por que analisar textualmente vídeo do YouTube? Porque a partir de agora, a gente vai falar de uma coisa um pouquinho mais longe do YouTube, em última instância, que é imagem. Porque a gente tem que aprender a andar, a gente tem que aprender a correr, né, gente? Então, vamos aprender a andar aqui. Porque a questão é, a gente tem que entender como imagens, antes de falar do texto audiovisual, como a gente percebe imagens de uma forma diferente de como a gente percebe texto. Porque a gente está muito acostumado na faculdade, ou pelo menos a gigantesca maioria das pessoas que não trabalha com alguém que estuda fotografia, não estuda cinema e tudo mais, a gente está acostumado a analisar texto, analisar texto literário, texto verbal, para ser mais específico. Então, a questão de ler imagens é que imagens diferentes do texto linguístico ou texto verbal, o texto visual não possui convenções tão rígidas de vetor, ordem e função dos elementos. Você não pode ler um texto da direita para a esquerda em português. Você não pode ler um texto de baixo para cima em português. não simplesmente porque a convenção diz, sim, a convenção é o motivo, mas se você tentar, não faz sentido, não funciona, o texto não diz alguma coisa. E você tem também uma questão ainda mais intrínseca, que é as regras gramaticais, elas nos obrigam a que certas palavras ocupem funções específicas quando colocadas em situações específicas. se você falar sujeito, verbo, verbo, sujeito, pode não necessariamente ter o mesmo sentido, pode significar coisas diferentes. E aqui a gente vai falar de diversos... E isso é questão em português. Se a gente for falar, por exemplo, em japonês, em alemão, em árabe, tudo isso vai mudar. E para eu entender as coisas, nesse tipo de sistema de signos, sistema linguístico, eu preciso obedecer, senão não funciona. eu não tenho como ler, por exemplo, um texto em japonês da esquerda para a direita, ele é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Um texto em árabe do mesmo jeito. Se eu for fazer uma frase em alemão, eu vou ter que colocar o verbo no final, porque é o modo como a estrutura da linguagem é feita. Não tenho como evitar isso, não tenho como fugir de determinada medida. Eu posso burlar as coisas, eu posso mudar um pouquinho, mas se eu for mudar demais, se desfaz. Imagens não funcionam exatamente assim, tem muito menos restrição. Ok? Então, imagens específicas, diversas combinações de vetores, ordem e função desses elementos. Então, se você está falando, por exemplo, desse cloro de Atenas e Rafael, perceba que a quantidade de coisas aqui, tem uma massa de objetos que funciona de determinada maneira, só que essa massa de objetos não é indistinta. Ela é uma massa de objetos, suas tem um rosto, forma e tudo mais, de uma maneira que você ainda consegue identificar cada um deles, mesmo que tenha uma massa. Se você der o zoom aqui lá atrás, tem rostos que estão completamente desenhados com alguma perfeição para você ser capaz de identificar eles. Então, todo esse bloco de pessoas, eles não são simplesmente blocos de pessoas, eles são elementos específicos daquele texto. Mas se a gente for pensar, por exemplo, aqui, essa aqui é a foto do Tricker and Straker, do Ian Bradshaw, que é a minha homenagem a Benjamin, porque ele fez a carreira dele de análise de fotografia em cima dessa imagem. Se você olhar, perceba como os elementos mudam aqui. O fundo é completamente indistinto. Toda a torcida atrás não funciona enquanto pessoas. Funciona? Está desfocado de um jeito, está distante de uma maneira que você mal consegue identificar rostos. Mas você identifica o quê? Uma multidão, um conjunto de pessoas. E por que isso é importante? Porque você vê multidão, gramado, linha, estádio. Então, você já consegue, a partir do modo como você organiza esses elementos, você identifica onde é que está a imagem. Mas perceba, por exemplo, que se a gente for olhar a Academia de Atenas, perceba como as linhas são retas, como está tudo em foco. Você consegue ver até o último cara que está ali no fundo. Aqui não. O foco diminui. Você tem alguém correndo atrás, completamente desfocado, mas ainda pode ser visto que alguém correndo com, sobretudo, para cobrir o Straker. Não sei se todo mundo sabe o que é Straker, mas Straker é a pessoa que corre pelada em lugares públicos. É um termo que só existe em inglês. Pelo menos eu só conheço o inglês. Então, aqui você está tendo que toda a situação está colocada. Perceba como a sua atenção vai para partes específicas aqui. Você tem a pessoa pelada, porque, obviamente, o Straker é a pessoa que mais chama a atenção. E ela chama a atenção de você por quê? Ela chama a atenção de você porque ela é a pessoa mais diferente daí. Então, a pessoa que está sem roupa. E aí você vai ver aqui um bloco de policiais segurando ele e um policial colocando o chapéu em cima das partes íntimas do Straker para não aparecer na foto. E aí você tem toda a situação e, ao mesmo tempo, você tem uma conversa entre um policial e a pessoa. a gente vai falar um pouco disso depois. Mas você percebe como você não tem essa leitura de vez, você vai vendo partes da imagem ao longo do tempo e você vai percebendo coisas diferentes ao longo do tempo conforme você vai percorrendo ela que não tem uma linha. Parece, na verdade, Berinho fica brincando que essa é uma imagem crística. Então, é Cristo com os apóstolos. Então, aquelas imagens de Cristo, Cristo dando sermão, assim, falando assim, para o apóstolo. Porque o gesto manual é suave, parece que ele está apontando para algo, parece que estão conversando sobre uma coisa. Mas veja como veja como isso funciona de forma diferente. Você vê partes diferentes da imagem em posições diferentes. E, por exemplo, aqui você tem os dançarinos de Renoir, uma das partes. Os dançarinos de Renoir. E aqui você está vendo uma coisa que é diferente dos outros casos. Que, embora, tanto na Escola de Atenas quanto no Tricker and Straker, as pessoas estejam andando, você não tem muita sensação de movimento, né? Eles parecem um pouco parados. Tirando o policial ali que está com o pezinho levantado e o cara atrás também da posição de andando, a cena parece uma cena estática. Que é quase a mesma coisa da Escola de Atenas. Tem pessoas subindo escadas, tem pessoas saindo, mas parece que não é uma cena de movimento. Enquanto aqui no Renoir, você está tendo que a posição não é uma posição que funciona estaticamente, né? Ninguém consegue ficar parado nessa posição. Com a mulher arqueada um pouco para trás, com o homem indo para cima dela, a posição dos pés e tudo mais. então tudo aqui dá uma sensação de movimento em que não se dá simplesmente por um fator. Você olha e você tem a sensação. Ok, estão se mexendo, mas demora para você entender por que você tem a sensação. A imagem causa esse efeito e depois você vai tentando ver aonde ele está. Mas, assim, para a gente, só para vocês darem uma ideia de como funcionam essas coisas, a gente vai trabalhar hoje com dois elementos para as imagens. Isso é só para essa aula, tá, gente? Isso não é para sempre ou para outras coisas. É só para a gente trabalhar aqui trabalhando com o básico, até para questão de tempo e tudo mais. Então, os dois elementos são a relação de figura fundo ou como se fala em inglês é figure ground. Eu coloquei a tradução aqui porque em inglês tudo isso se chama ground theory, que a gente traduz normalmente como gestalt, que é o nome alemão dessa teoria. Mas essa ground theory é uma teoria psicológica que estava na psicologia da percepção e acaba tendo uma grande influência em certas partes da teoria da arte e tudo mais. E a outra coisa é a questão de linha de força, que é a ideia de vetor ou gravidade dentro da imagem. Então, a gente vai começar com a parte básica que é a figura física. figura de fundo é uma relação entre dois planos e aqui é plano no sentido matemático, tá, gente? Você está trabalhando com a ideia mais possível de abstração, que são simplesmente duas linhas, dois pontos em que não se encontram e nada ali está colocado dentro de um plano. Você passar para cá tendo em outro plano. Então, dois planos que existem sendo que um contém o outro e o contraste entre eles torna o menor visível. Por exemplo, essa imagem, quantos planos tem ela? A minha pessoa vai dizer, tem um, tem aquela bola ali, azul. Não, tem dois. Se o fundo branco não existisse, não veria a bola. Então, aqui, o que acontece é, mesmo quando você tem um plano único, esse plano único só existe porque o fundo permite a ele que você visualize, dá a ele contraste. Só que isso é um pouquinho, vamos dizer assim, mais complexo do que a gente imagina porque a relação figura-funda não é uma relação estática, porque a nossa percepção não enxerga plano, a gente só enxerga profundidade. Parte da loucura da nossa percepção é que a gente não enxerga em 2D, a gente enxerga em 3D. Então, mesmo quando a gente vê uma imagem bidimensional, a gente cria uma imagem tridimensional para a gente. E essa imagem tridimensional se dá pela ideia do acúmulo desses planos. Então, se você adiciona elementos a uma imagem, você está adicionando planos e você está criando novas relações de figura com todas elas. Então, se você olhar, por exemplo, para aqui, o quadrado funciona como fundo para o círculo, mas, ao mesmo tempo, ele é figura em relação ao fundo branco da tela. E você não pode ter uma coisa sem a outra. Por exemplo, se eu tornasse esse círculo como preto, eu poderia fazer parecer que você tem um buraco ali. Você tem uma figura, um fundo e um buraco. Só que a nossa percepção tenta diminuir o número de elementos possíveis, porque a nossa percepção é preguiçosa. não sei se uma coisa que você vai ouvir bastante aqui. Nossos elementos são preguiçosos para fazer o máximo com o mínimo. Mas, por exemplo, aqui você vai dizer ah, não, João, isso aí só tem três planos. É, mas vou dar uma dica. Vocês conseguem ver o ponto em que o círculo toca o quadrado? você sabe que ele toca, você sabe, você tem a noção de que ele toca, mas você não vê. Você não vê por quê? Porque ali não tem fundo. Como você tem, o círculo está sobre o quadrado, não tem nada ali que gere a relação de figura fundo. a gente sabe. Por quê? Porque a nossa cabeça, a nossa mente é capaz o suficiente de completar o círculo e entender que a linha está ali mesmo que a gente não veja. Mas não é uma coisa que a gente vê, é uma coisa que a gente percebe. E essa é uma diferença meio doida que eu quero mostrar aqui para vocês. Que é a questão, uma mesma imagem pode comportar diversas relações de figura fundo ao mesmo tempo. Só que a gente, nossa capacidade perceptiva só consegue compreender uma por vez. Por exemplo, vocês veem aí o quê? Um coelho ou um pato? Pato. Ok. Vou apontar uma coisa para vocês, certo? Aqui, na ponta da nuca do pato é a boca do coelho. Se você olhar ali e enxergar uma boca, você vai ver o coelho. Mas a questão é por que que isso funciona? Porque o modo como você está configurando essas imagens aqui muda de acordo com o que você percebe. O bico do pato vira as orelhas do coelho. A nuca do pato vira a boca do coelho. Só que você não consegue ver uma boca e uma nuca ao mesmo tempo. Você não consegue ver a boca e uma orelha ao mesmo tempo. No momento que você configura a situação em um deles, o outro some. Por quê? Porque você não pode usar os elementos da mesma... Usar os elementos ao mesmo tempo das duas formas. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Esse é um exemplo extremo, tá? Esse aqui é o exemplo favorito do Wittgenstein, o exemplo do Gombrich. Mas esse é um exemplo extremo de como nossa percepção é sempre relativa, ela é sempre relacional, ela é sempre uma questão de como esse elemento se comporta um em relação ao outro. Então, só para dar um exemplo mais básico, se a gente for agora para a Academia de Atenas, o que é figura aqui? Se você olhar para Sócrates e Aristóteles conversando ali no fundo, que são os dois centrais, para quem não sabe, é, Cristiane, exatamente. Agora vê Jesus Cristo no pão, agora... É o porquê você vê figuras em nuvens, e é por isso que quando você não vê nada, mas se o amigo aponta para a lua e diz que a lua parece tal coisa, você começa a ver também. Nossa percepção é muito fascinante. Eu vou dar depois umas indicações de livros para vocês darem uma olhada mais sobre isso, mas essa é a parte legal. Mas o que eu queria falar aqui especificamente é o modo como você olha para essa imagem muda e gera diferentes formas de você configurar ela a partir do modo em que você se foca. se você olhar para o centro, o céu se torna o fundo aqui e você tem uma clara delimitação de que essas duas figuras centrais são a figura central que a sua percepção está olhando. No entanto, se você prestar atenção no nosso claro amigo Diógenes aqui que está jogado no meio da escadaria, os dois atrás se tornam fundo. Por quê? Porque para você focar nele, o que está atrás deles perde importância e você começa a ver isso. E isso se reflete ao redor da imagem inteira. se você parar para focar num grupo de pessoas ou num personagem específico, o resto das coisas começa a perder importância. Por quê? Em imagens, a imagem não se mexe, correto? A gente percorre ela. A leitura é o modo como a gente focaliza a percepção e olha para coisas específicas na imagem. Tudo bem? Então, vamos agora falar de um... Alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo alguém falar algo em outro canal, mas tudo bem. deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já mutei, já a pessoa... Já mudou? Ok. Obrigado, Cristina. Mas só para a gente dar uma olhada aqui. Então, a gente falou de figura fúmula. Agora a gente vai falar de linha de força. Então, o que são linhas de força? é a ideia de que esse caos, entre aspas, do modo como a imagem funciona e que a gente não tem controle sobre para onde olhar, porque se você olhar para cada uma dessas partes diferentes vai dar o efeito de figura fundo, você tem uma situação em que é a imagem ela consegue através dos elementos dela guiar você. Você tem certas coisas aqui, por exemplo, eu acho muito difícil qualquer pessoa tenha olhado para essa imagem primeiro e não tenha visto as duas figuras centrais. Por quê? Porque toda a imagem constrói os elementos de uma maneira que cria vetores para você olhar para o meio, para você olhar para o centro. Então, você tem blocos de pessoas à direita e embaixo, à esquerda e embaixo, à direita e em cima, à esquerda e em cima. Mas não tem quase ninguém no meio. Por quê? Você está criando um convite para que sua atenção olhe para o espaço que está vazio. Aí você vai seguindo para o espaço vazio e vai entrando para o centro. Essa aqui também é uma questão básica, para quem sabe desenhar, não vou falar nenhuma novidade, que isso é uma questão de perspectiva. Tudo está levando um ponto de fuga, isso é uma perspectiva clássica. Até porque Rafael Sanzel, tem uma perspectiva clássica aqui colocada em que os vetores não se encontram simplesmente pela associação dos elementos, dos personagens, da arquitetura, mas que toda a estrutura do desenho está apontando para aquilo ali. Isso é muito comum em figuras críticas e tal, em que você tem uma figura central e você tem um conjunto de fatores ali que está levando para aquela situação. Mas você veja que mesmo que você tenha esse vetor de força que seja o modelo prioritário para você olhar a imagem, você ainda pode percorrer ela, mas o que ela faz? Ela guia a sua percepção, ela está a prender você ali. Se você vai percorrendo o olho pela imagem, é difícil que ela não fique, não vou dizer presa, mas que ela se detenha mais a esse espaço central que ele cria aqui. E é por isso que eu falei para vocês que a imagem, esses vetores de força, na verdade, eles criam uma certa gravidade nas imagens. As imagens te capturam ali, elas tornam mais difícil que você saia desse momento, elas te chamam para esse espaço. Só que essas linhas de força são tão bem desenhadas e tão claras como aqui. Se a gente for olhar por exemplo para essa imagem que é a Bossa da Medusa de Jacob, vocês vão ver que você tem um outro tipo de caminho que você faz com essa imagem. A quantidade enorme de elementos dentro do mesmo espaço em que ele concentra todo mundo dentro da balsa, ele não espalha as pessoas muito bem, torna que você olhe para as pontas, para as bordas da balsa, mas você sempre volta para o centro, o centro te puxa, a quantidade de elementos. Enquanto aqui o bloco de elementos meio que te leva para longe, te guia para fora, aqui é o contrário. Você está vendo esses elementos, as pessoas acenando com as camisas e com os panos, provavelmente porque viram um outro navio, mas toda vez que você olha para cá, esse conjunto de elementos no meio, as pessoas sofrendo, estendendo as mãos, fazendo expressões de sofrimento e puxam para dentro. Então, você acaba ficando perdido aqui nesse conjunto de imagens, nesse conjunto de pessoas, esse conjunto de elementos aqui que você não sabe de jeito escapar. Você quer olhar para outra coisa e de repente você percebe que você volta para o meio. então você tem uma questão aqui também da velocidade da leitura. Eu não posso passar rápido pelo meio. Se eu passar rápido pelo meio, eu não vejo o que está ali. Eu reconheço um conjunto de corpos, um conjunto de pessoas, mas eu não vejo o que está ali. Eu não vejo alguém gritando, eu não vejo alguém rezando, eu não vejo alguém morrendo. Eu vejo um conjunto de corpos. Para eu ver isso, eu tenho que me deter. Até porque, para falar da questão da figura funda aqui, a separação entre os personagens, ela existe. A linha que está ali é relativamente clara. No entanto, o conjunto, o excesso de pessoas ali faz com que a gente tenha que parar e prestar atenção. Então, alguém viu a pessoa se desesperando bem no centro da imagem, um pouquinho na frente do mágico? Mas é isso que eu mais gosto disso aqui. A pessoa bota as mãos na cabeça olhando para a frente. Ele está bem escondidinho entre a pessoa que parece que não está se importando mais, que está com um pano vermelho na cabeça. E as pessoas se desesperando, apontando para a frente antes das pessoas. Mas, mesmo nesse conjunto de pessoas, nessa massa, você vê que tem um retor específico. A pessoa mais alta ali com o pano para cima, você acaba sempre querendo subir. Você começa meio que embaixo da imagem e sobe, fazendo meio que uma curva, porque é assim que os elementos desenhados levam a sua percepção para olhar. Só que ela é feita para que diferente, de novo, da Escola de Atenas, você não vá rapidamente. Ele quer que você faça elementos, só que ele quer que você passe pelo meio da balsa, que tem muita gente, que você demora ali. Então, perceba aqui só que você consegue, não vou dizer controlar, mas você consegue guiar e ajudar como essas pessoas leem e como é que essa velocidade se dá. Então, hoje, eu tinha programado só isso, estou pretendendo, amanhã, não sei, porque amanhã a aula vai ser longa, deixar sempre uns 10 minutos assim, 10, 15 minutos para tirar dúvidas de vocês. Antes do final, essa aqui é a sugestão de leitura, o Arte de Concepção Visual do Rudolf Arnheim, Arte de Ilusão do Gombrich e o Conceito Fundamental de História da Arte, do Wurfling. São três livros que, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, são bons inícios. Então, alguém tem dúvidas, alguma coisa? Gente. Eu acho que, assim, primeiro, os básicos, né, João? Parabéns, né? Muito boa aula, muito intrigante. Todo mundo ficou, assim, estupefato em vários momentos. você vê que a gente está com mais de 90 participantes há mais de uma hora, né? Então, super interessante mesmo, parabéns. Fazia tempo que eu não vi uma aula sua, assim, realmente, ganhou umas skills extras aí. E aí, a gente pode, se você permitir, às vezes você coloca no formato de links, né, os vídeos, e se você permitir, a gente manda os participantes depois, né? Pode ser, pode ser, pode substituir. E aí, entre essa semana e a semana que vem, a gente deve colocar o vídeo das três aulas no nosso canal, né, no canal do Compad. Inclusive, não sei por que, agora ele está feião aqui, que eu fui pegar o link, mas funciona aqui, deixa eu colocar aqui para a gente. Funciona aqui, assim, né, né, Cris? Só assim já funciona, né? Deixa eu clicar aqui para ver se funciona. Funciona. Só lembrando que a nossa, o formulário de presença está passando aí no chat. E que, né, hoje vai ter o evento à noite, né, sete horas, que começam as mesas redondas, né? Então, são duas coisas totalmente separadas, né? Quem quiser acompanhar as mesas redondas à noite, basta ir no nosso canal do YouTube, aí no, do Compad, que vai ter a transmissão a partir das sete horas. Não precisa se inscrever para isso. O miniculso continua amanhã, quinze horas, aqui com o João, ele vai partir desse ponto que já, que já foi, né? E aí a gente, se alguém quiser ser certificado, a gente está passando essa, essa lista de presença aí para, para ter um controle mínimo, né? Para, para, para ter até, até uma noção de quem teve interesse, de onde as pessoas vieram. E dúvidas mesmo para a aula, da aula, das ideias, dos conceitos? Alguém até pediu o link do canal, mas a Cris achou, do ContraPoints. Os vídeos são até grandes, né, João? Vimos vídeos lá de mais de uma hora, né? Na verdade, isso é uma coisa que eu não, isso talvez o Newton possa falar melhor, mas eu estou sentindo que o algoritmo do YouTube está começando a privilegiar vídeos cada vez maiores, os canais que eu sigo estão crescendo o tamanho dos vídeos um pouco desproporcionalmente. Então, vídeos que antigamente tinham 15, 20 minutos, agora estão tendo meia hora, 40 minutos. Acho que o vídeo dela sobre a J.K. Rowling tem uma hora e meia. Isso, não sei se você ver. É um documentário quase. Mas é, eu gosto desse canal, é, eu vou passar algumas coisinhas amanhã a mais de outros canais de outras coisas, mas ela é dos canais de política eu acho mais interessante visualmente. Eu gosto muito do estilo dela de argumentação, mas eu gosto muito desse apreço visual dela. Ela se importa com isso. Eu vou passar nos outros caras, tipo, o H.Bombergay mesmo, ele gosta de brincar, mas ele faz as brincadeiras meio mais toscas, assim, é menos apurado esteticamente. Sim, Fabiano, tem uns canais assim, galera passando quatro horas de bate-papo lá, mas é muito a minha. Ah, o do cancelamento eu não conto, ela estava bebendo, fazendo aquilo, ela literalmente ficou bêbada no meio do episódio, é bem engraçado. Mas, sim, não, infelizmente, Laura, esse é um problema que a gente tem. Para ser muito amado com você, a gente não tem nenhum bom livro, livro texto, tipo assim, guia sobre análise textual. Não é uma área muito afeita a limitações metodológicas. Então, você tem a galera tratando de coisas específicas e aí o cara vai falar sobre, ah, não, falar sobre fotografia, fotografia, fotojornalismo. Aí ele faz o análise do fotojornalismo. Outro cara vai lá e faz uma análise de música no cinema. Outro cara vai lá e faz uma análise de videoclipe. Mas você tem pouca concentração. Se você quiser, o texto, o livro que eu acho mais interessante para vocês começarem com isso é o Lecture em Fábula do Humberto Eco. Talvez a obra aberta é outra, a estrutura ausente também funcione. Mas são coisas um pouco mais antigas, da década de 70, que eu acho um bom lugar para começar, mas mudou bastante nos últimos 40 anos. Mas é um bom início. Ah, sim. Mas até hoje é tosco. O vídeo que eu vou usar amanhã é o vídeo dele falando do Museu da Climática com o Ben Shapiro, a parte do Ben Shapiro que ele fala aqui, o Aquaman, mas aquela parte é muito boa. Mas ele é, mesmo quando ele trabalha com a parte de uma estética um pouco melhor, ele gosta de ser tosco, ele gosta de fazer as coisas meio mal feitas, uns enquadramentos que são feitos para serem ruins e tal. Faz parte do modelo dele de estética. a Ana Carolina falando. Oi, Carol. Faça uma coisa. A Ana Carolina primeiro e depois eu falo para a Carol aqui. Ana Carolina, a parte dos comentários do YouTube é porque eu acho que são tipos diferentes de pesquisa mesmo. Você pode juntar as duas coisas, no sentido que você pode fazer na textual dois comentários, só que como eu falei antes, eu acho que isso gera pouca coisa. O que eu acho que seria mais interessante é, partindo do pressuposto que você está fazendo uma análise textual do vídeo, você pode, a partir disso, ver como os comentários entendem ou interpretam ou dão sentido ao vídeo de como isso pode diferir, por exemplo, da sua análise ou basear em o que as pessoas entenderam errado, entenderam certo, quais são os pontos que elas tratam ali. Isso você pode utilizar, mas fazer uma análise textual dos comentários, eu acho que não é uma boa saída. Oi, Carol, assim, você está falando, o curso era algum momento mais prático. Olha só, a gente, a primeira ideia do curso tinha, mas aí era um curso para menos pessoas, era um curso mais longo, ia demorar algumas semanas para fazer, tipo, tinha uma aula semana, outra semana, porque tem que ter tempo, não é, tipo, esse é o tipo de coisa que se vocês não praticam, não funciona, e aí você fazer aula todo dia, amanhã você vê um vídeo no YouTube e traz um comentário aqui sobre tal coisa, normalmente não funciona, por quê? Porque metade da turma não vê, boa parte tem outras coisas para fazer, não dá tempo, tudo mais, então quando você trabalha com essas entregas, esses exercícios um pouco mais práticos, você precisa de um espaçamento maior, e eu acho que funciona melhor com a turma menor, tipo, imagina eu tentar dar retorno para 90 pessoas aqui, não funciona bem. Oi, Henrique, eu vou falar disso no último dia, sobre estética do Tosco e YouTube, mas especificamente eu acho que tem coisas diferentes, você tem uma estética original do YouTube, que é a original da internet, do mal feito, o mal feito, tipo Rage Face, aqueles memes do Chad and the Virgin, coisas assim que são feitas para serem ruins, é feita para serem mal feitas, tosconas no sentido de mal acabado, mas eu acho que quando você olha para o Tosco enquanto conceito, inclusive categoria estética, o Tosco está ligado a outra coisa também, o Tosco não é simplesmente o mal feito, o Tosco também é o não civilizado, o Tosco é o não educado, então quando a gente fala de estética do Tosco, você está falando uma coisa mais assim, Joe Rogan ou Alando Santos e eu vou trabalhar um pouco nisso, infelizmente o YouTube fez o benefício para a humanidade, mas o malefício para mim de tirar o canal do Alando Santos do ar, então não tenho mais vídeos dele para analisar, mas seriam alguns vídeos provavelmente para as lives do Bolsonaro que eu vou trazer na quarta-feira para mostrar como isso é uma escolha, o fato de que ser mal feito ali é uma escolha e é uma escolha que está ligada também a uma ideia de sociabilidade, mal encarado, pouco educado e como isso tem uma certa tentativa retórica para gerar mais realismo ou mais proximidade. estética é a piada o Vitor não está aqui mas é a piada que eu mando para o Vitor Chagas toda vez é legal ficar falando essas coisas mas o fundamento é estético. Vídeo YouTube poop o que é isso? Fabrício ou Fabiano o que é o poop? mas sim tem vídeos muito bons no YouTube em termos de materiais mesmo talvez se conheçam o Peter McKinnon que é um fotógrafo edita muito bem se você for falar esses youtubers de tecnologia por exemplo tem o Marques Brownlee que é o MKBHD que ele é muito simples ele não é uma pessoa que faz muita firula mas tudo dele é tecnicamente absurdamente bem feito ele faz o simples de forma muito muito bem feita então você tem coisas diferentes diga Fabiano pode ligar licença por estar me ouvindo sim esse termo YouTube poop está relacionado a vídeos com estéticas até relativamente próximas de referenciais de videoarte da década de 80 de produções da década do 90 então eu lembro de em aula exibir uma videoarte da Dara Beanball que é Wonder Woman ela pegou um trecho da transformação da Mulher Maravilha das antigas e aí quando eu passei para os meus alunos tipo de 18 19 anos eles dizem ah professor parece um YouTube Poop aí porque tem essa coisa do grotesco do estranho e aí se você quiser eu posso dar uma mostrar aqui uns referenciais de YouTube Poop assim que a galera gosta assim de se referenciar a partir deles eu acho que tem esse movimento mesmo e como até o Newton falou no vídeo dele eu preciso de novo fazer aqui o plug do vídeo do canal essa ideia do YouTube ser uma grande rede social em que você tem grupos diferentes que se unem ao longo do tempo com pequenas comunidades e às vezes é grande o suficiente para manter todo mundo ali dentro mas não sai então sei lá se não fosse um 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 ninguém ia saber que tinha gente jogando videogame é para outras pessoas verem se não fosse esse sucesso desse tipo de coisa ia ficar lá no Twitch ninguém ia nem ver mas aí não criou um núcleo ele saiu se tornou abriu o canal do YouTube se tornou o canal do YouTube mais assistido do mundo por um tempo e tudo isso fez com que esse campo se tornasse mais conhecido mas tem tem coisa muito estranha por exemplo eu sigo essa galera de fotografia tecnologia e tudo mais e eu conheço eles mas muita gente não conhece então talvez conheça o Mark o Mark o Mark Brown que é o McBHD porque ele tem 11 milhões de seguidores é um cara bem mainstream faz coisa já fez coisa com marca grande já fez coisa com o New York Times e tal mas assim se você vai falar sei lá Gerald Undone que é um canal de fotografia que eu gosto muito é um canal de vídeo basicamente hoje em dia que ele faz resenha de câmera e material fotográfico e de filmagem ele é sensacional muito muito bom mas ninguém vai ver ali porque ele lida com tipo qual é o tipo de padrão de captura da câmera que você vai usar qual é a diferença entre você gravar em S-log com sinigama e não com SN3 então tipo para o mundo fora daquilo ali isso é completamente inútil imagino que seria a mesma coisa e valeu junto eu vou dar uma olhada na sua tese e depois a gente vê aqui e obrigado Fabiano pelo vídeo aqui também está está salvo aqui para olhar depois mas acho que a gente chegou no nosso tempo hoje se tiverem mais alguma dúvida não diria aquele né uai tá bom por hoje né você quer falar alguma coisa Cris não é que você tá com a mãozinha levantando não é é uma é uma reação de palminhas não gente obrigado